Como o senhor observa a nossa soberania num país que tem uma organização criminosa junto com o poder político? A gente tem que diferenciar um pouco o que é soberania nacional. Soberania nacional é você manter o Estado íntegro, sem problemas de invasões territoriais ou interesses econômicos, o interesse do país. Então o país é soberano, ninguém se intromete nele. O problema da corrupção, do crime organizado é segurança interna. Então é o que eu fui secretário nacional de segurança pública. Então isso é um problema de cada Estado, das polícias militares, das polícias civis e dos órgãos de segurança pública, sejam federais, sejam estaduais ou municipais. Nos preocupa e nos preocupa, porque daqui a pouco esse crime organizado, que a sua pergunta muito inteligentemente fez, vai nos levar a uma guerra civil. Em alguns locais eu já até diria que o Estado não tem mais domínio nenhum em determinadas comunidades desse país inteiro. Não vamos falar só de Rio e São Paulo, não. Mas vamos falar do Brasil inteiro. Porque essas facções criminosas estão se organizando. E elas sim têm uma disputa territorial. Então quando você vê a família do Norte na região Norte brigando com o Comando Vermelho, eles estão disputando terror por causa da droga, por causa do contrabando de arma, pelo contrabando de animais silvestres. E o crime organizado é muito flexível. E uma coisa que dizia um comunista, mas que fez a grande China, que é Mao Tse Tung, ele dizia que a água está para o peixe, assim como a população está para o guerrilheiro. Então a população dessas comunidades, desses bairros, elas estão vendo no traficante, no crime organizado, aquilo que o Estado não faz. Então ele é o grande benfeitor daquela comunidade. Morre alguém, ele decreta, fecha o comércio. Morreu um traficante. E nenhum comércio não abre. Ele vende o serviço que o Estado deveria vender a um preço muito mais barato. Ele dá a segurança que o Estado deveria dar àquela população. Então não tem como a gente conseguir que a segurança pública adentre a essas comunidades em que o crime organizado, como você bem falou, está dominando, sem que o Estado vá lá com a escola, com a saúde pública, com saneamento básico, com a iluminação pública, com serviços públicos de internet, de TV a cabo, de serviço de gás. Porque hoje esses serviços são feitos pelo crime, pelas milícias, pelo PCC, pelo Comando Vermelho e tantas e tantas outras facções criminosas que existem nesse país afora. Cada Estado tem o seu, genuinamente, daquele Estado. Nos preocupa. Mas é um problema de segurança interna, podendo chegar a ser até um problema de segurança nacional. Mas hoje é um problema de segurança interna, segurança pública, que está atinente aos governos estaduais, às prefeituras municipais. Quando você vê uma determinação que a Guarda Municipal não tem poder de polícia, é nitidamente uma intervenção da área jurídica na área de segurança pública, diminuindo já o pouco recurso humano que nós temos nessa área. Ou você tem uma decisão do STF em que diz que a polícia não pode subir o morro. Pelo amor de Deus, gente. Isso é inconcebível. A polícia do Rio está tolhida na sua função de pegar um helicóptero e sobreviver o morro, porque não pode. O ministro determinou que não pode. E aí o crime cresce em conivência com a área jurídica, em conivência com a área política e tantas outras que eu já falei aqui nesse nosso bate-papo. Se não chegar numa situação de guerra civil, temos uma situação de que esse crime está tão ligado ao poder político, seja ele no poder executivo ou outros poderes, a ponto de, em algum momento, as decisões tomadas por esses políticos ameaçarem a nossa soberania em relação a outros países também. Então começa internamente expandindo para uma possibilidade de uma soberania nacional, até porque essas decisões vão ser tomadas com interesses diversos. Nós já temos ligações. O PCC já não é uma organização criminosa brasileira. Ela já tem ramificações na Bolívia, no Paraguai, em Miami. Então ela já se expandiu. Ela já expandiu fronteiras. Então é muito difícil agora você controlar uma organização criminosa dessa. Você tem o maior líder dela preso, mas que ele dirige tudo da prisão. Aí você vai dizer, mas como? Ele está com o regime disciplinar diferenciado, mas a justiça permite que ele tenha visita íntima. A justiça permite que o advogado dele vá lá. E essa pessoa, essa visita íntima, vocês viram que outro dia ameaçaram a esposa, assaltaram a esposa do Marcola. Na mesma hora, o traficante devolveu tudo. Não faltou um brinco. Porque é a esposa do Marcola. Se fosse a esposa do general Teófilo, tinham devolvido? Nada. Tinha matado a minha esposa. Então é esse o clima que a gente vive hoje. É isso que querem que volte o país a esse troço. Então, quando eu estava na Secretaria de Segurança Pública, nós tiramos o Marcola lá de Presidente Prudente. Foi uma operação sigilosa. Apareceu o imperador. Com a FAB, ninguém sabia de nada. O governador do São Paulo, falou, não, não façam isso, porque vai ser queima de ônibus, o Marcola vai mandar, não sei o que, tiramos todos os presos políticos do PCC, colocamos em presídios federais, Mossoró, Rondônia, Catanduvas, aqui em Brasília. Houve reação nenhuma. Tem que ter moral, tem que ter condição, tem que ter coragem. Não pode ser medroso e nem pode ter rabo preso. Aí não vai fazer nada. E o senhor mandou trabalho para mim porque eu estava lá no presídio federal, chegou todo mundo lá. E muito bem, e eu vibrei por isso. De verdade. Porque nós, no sistema penitenciário federal, a gente achava um absurdo ter os criminosos lá do PCC em São Paulo. Exatamente. Tem um procurador ameaçado de morte, amigo meu, que ele e a família minha não têm mais vida. E eu chamo ele sempre para fazer palestra para a gente, que ele é um absurdo. porque foi ele que prendeu o Marcola. Pois é. É isso aí. O Estado é forte, o Estado tem que mostrar e tem que ter postura de quem é mais forte. Olha, é difícil acabar com o criminoso risado? Eu diria que é impossível. É impossível. Eu trabalho na segurança pública há muito tempo. Aí você vai dizer, porra, então não. Não, vamos reduzir. Mas todo o país tem a sua máfia. Em níveis aceitáveis. Primeiro mundo, Itália. Nós temos a máfia italiana, a máfia japonesa, a Yakuza, a máfia mexicana, o cartel não sei de que, de Cali, o cartel de Sinaloa. Então, o mundo inteiro está sofrendo desse mal. Porque, vocês imaginam o lucro, gente, você compra, eu vou chutar um quilo de cocaína em Tabatinga, vamos falar que mil reais. Sabe quanto sai um quilo de cocaína na Europa? Cem mil reais. Qual é o mercado do mundo que vai te dar esse lucro? Porra, é um lucro exorbitante. Então, é difícil você acabar com isso aí. É igual o vendedor de CD pirata, a grife que é falsificada, a Adidas, Nike, a bebida que é falsificada, o combustível que é adulterado. Eu estou numa campanha enorme para a gente criar uma associação contra o mercado ilegal. Não que eu pense que vai acabar, não. Era diminuir, reduzir a níveis aceitáveis. Se a gente conseguir isso, porque hoje está demais, ou você está quebrando o cara que paga o imposto. Então, você tem no Saara, ali no nosso Rio de Janeiro, o cara vendendo ali, daí o cara que paga com a loja dele não consegue chegar naquele preço. Nem vai. É o que o presidente do Banco Central falou, o mercado chinês vai acabar com a gente, porque a China está botando produto aqui mais barato que os nossos. Então, mesmo legalmente, a gente tem que o quê? Fazer uma proteção, aumentar o imposto, aumentar a taxação, os tributos que já são exorbitantes nesse país. O que se tributa aqui, tanto é que quando nós reduzimos o combustível, a gasolina hoje está uma das mais baratas do mundo. Mas, acabar com o crime organizado, eu digo que é impossível. Reduzir, sim, tendo vontade política, tendo umas leis mais contundentes. Eu batalho muito pela lei do devedor quanto mais, que é aquele cara que abre uma firma. Nós estamos aqui, é a PLS 284, um projeto de lei, que aí ele muda o nome fantasia, não paga nada e reabre com outro nome a mesma firma. E fica por isso mesmo, aquela dívida dele é outro CNPJ. então a gente briga por uma legislação mais eficiente, por uma repressão mais eficiente, desde que os órgãos de segurança pública sejam bem remunerados, bem equipados, bem treinados, isso é fundamental. E que haja uma integração. As polícias, sejam elas quais, tem que se integrar. Eu não tenho que fazer mistério do que um papatango, um aviãozinho pequeno que entrou com droga no Mato Grosso se vai descer em Goiás. Eu tenho que me comunicar. Até a Força Aérea tem que fazer o voo de acompanhamento se for o caso o voo de abate, para que aquela droga não entre aqui. Mas o que acontece hoje? Não, a informação é minha, eu não passo para ele, eu não sei sigiloso, eu não sei, a Receita Federal não libera a nota fiscal, ninguém faz isso, porque todo mundo está desconfiando um do outro, o país chegou nesse nível. Então assim fica difícil acabar com o crime organizado, mas reduzir sim, é possível e a curto prazo. Como o senhor falou, até países que tem uma postura dura, tu pega Tailândia? Tailândia! E ainda assim sai brasileiro daqui para levar as coisas para lá. Que tem a pena de morte que o cara sabe que vai morrer. Indonésia, perfeito, era Indonésia que eu queria falar. E aí depois, com todo o respeito à família, a família não tem nada a ver com isso, pede ajuda da nação, ah, eu sou brasileiro nato, me ajude, me salve. Porra, guerreiro, tu não sabia que lá tinha pena de morte? Porra! Exatamente! Caralho! Exatamente, Glauber! Caiaio! Porra! Daqui a pouco a galera manda aqui no chat. Vamos lá, eu sou o Faga Galbi, porra!